oi pessoal hoje vamos fazer a parte 2 edição dos meus minigames então vamos aqui o meu parcozinho lindo e vamos continuar a edição para a chrome minha Fica Mara a 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 Obrigado. tá aí chamamos aqui a área da curômimi só que o problema é que essa parte aqui lá da pia não é o transparente então o que que eu vou fazer vou vir aqui e vou ter que pegar esses espelhos de madeira das faixas da igreja vai sair do pk6 a mesma coisa não sei dessa atualização não tô nem ai ai meu deus errar mais porque a gente tem que ver mais e mais o tempo fica bem perto da pia de monstros eu achava que era uma pensadela não sabia que era uma pia que era muito parecido na verdade eu acho que fazia agora vamos voltar a pegar os itens da cura e colocar eu acho que a gente não precisa olha aqui a gente pega o vaso sanitário a gente bota aqui em cima da pia pra fazer qualquer coisa tô brincando né galera a gente desce um pouquinho bota aqui do lado da banheira tem que ver se vai dar certo né galera vou botar o fogão no lugar da pia aqui a pia maravilhosa da curômimi gente a curômimi é a da hello kitty tá a pia 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 e a banheira fica assim só que ali como não dá pra pisar sabe o que que eu vou fazer galera eu vou botar um sofazinho porque normalmente tem sofazinho não vai dar não e que a gente pode fazer e assim a gente pode pegar um item de halloween vamos ver esse item de halloween ah olha olha ah não sei não galera olha olha vou pegar o avião vamos lá pra ver o que que é gente esse céu tá lindo da curômimi meu deus achei a nossa área bugada olha 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 aqui a cozinha né olha aqui a cozinha né deu certo gente a banheira está flutuando é porque todos os jovens estão flutuando nessa casa né gente é porque ela está mais alta do que o chão não agora está melhor ai meu deus do céu gente a gente pode fazer assim vocês vêm aqui pelo quentinho e cliquem aqui para tomar um banheiro de banheira gente o fundo da banheira é azul e parece água só que não a água é gente sai bolha que maneiro é muito maneiro e aqui do lado temos um quarto só que eu vou mudar para a caminha fofa decorando eu acho que a gente vai ter que pôr o piso porque senão não vai caber vou pegar a cama maravilhosa da coroma porque ela deita né gente aquela que estava não deita a gente fica sentada a da coroma sim eu vou pegar também eu vou pegar também o nosso querido abajur da coromi nossa não é meu ai ele flutuando calma ai sobe ai a gente deixa aqui do lado da cama eu acho que essa altura aqui não deixa um pouquinho só um pouquinho pronto eu acho que nessa altura tá bom gente pra quem não conseguir dormir lá a cama estiver ocupada tem uma cama aqui em baixo gente tem um banheirinho só que eu esqueci de pôr o abajur eu vou colocar gente não tem a mesa da coroma nem as cadeiras gente explodiu coisa chata tem que ficar indo lá toda hora coisa chata por que que você fez tão alto marida meu deus eu vou botar aqui uma mesinha essa mesinha de chá porque normalmente o chá ou a gente toma na cozinha mas as vezes normalmente a gente toma na sala então eu vou botar aqui na sala eu vou botar aqui assim e eu vou botar umas cadeirinhas assim porque normalmente tem cadeira na sala eu vou pegar aqui duas cadeiras pra botar se esse vídeo tiver três horas desculpa tá porque eu tô muito animada é porque gente enquanto eu tô gravando eu não consigo ver o tempo do vídeo por isso que eu sempre tenho que puxar dar pra ele ligar o vídeo encerrar o vídeo que ficou sem som e aquele que ficou sem som e aquele gente dá essa pela tela né gente aqui não vai ter nada de Halloween nada assombroso porque aqui é uma área calma não assombroso não não eu vou botar aqui não 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 a gente vem aqui pegar esse fogão baixa né porque aqui gente tava com um fogão de Miraculous que nem combina com esse prédio porque só combina os do Rakimoth que é de Miraculous porque é de Rakimoth né gente aí o que que eu fiz é porque até morrer né gente é porque gente aqui ó tem uma varanda eu troquei aquele de Miraculous por da Colômbia que não tá nada né porque tem também a área de Halloween que é junto com a da Kurami e é de monstros é aqui só que tem alguns itens de monstros lá em cima né não é de Halloween porque tem é de Halloween de monstros é porque na época não tinha todos os itens de monstros que eu tenho agora por isso ai eu amei ai aqui ó os itens é basiquinho né gente sala quarto banheiro e cozinha aqui é a área de aniversário e agora vamos tomar um banho de água de doce de pirulito e naturalizar o negócio de arroz aqui ó Obrigado. Obrigado. Para o meu outro game editar para Kuromi. A gente vai fazer a casa da Kuromi, que é na minha cidade, é claro. Gente, a Kuromi é muito legal. É muito fofinha, assim como a Hello Kitty. A gente também vai fazer o vídeo jogando Fashion Star com a minha mãe. Essa é uma citada, gente. Vamos... Se tem espaço para fazer uma casa da Kuromi, eu acho que pode ser aqui. Não, não. Muito pouco espaço. Eu tenho que fazer muitas mudanças aqui. Ok. Meu Deus, eu tinha tirado a mesa da escola. Ah, o collection. Desculpa, mãe. Galera, só um pouquinho, então eu estou botando o meu collection. Meu Deus. Meu Deus, que uma de... Isso, eu botei esse collection. É porque, como vocês não conseguem ver aí, fica chato, né? Eu botei só isso aí. Que miracle não deu. Esse aqui é Halloween. Porque não combina nada. Cara, porra, eu quero deletar aqui. Eu vou deletar essa coisa de monstro. Porque podia... Porque bem na frente, né? Podia aterrorizar os alunos, eles ficarem com medo. Aí não vão querer ir pra aula, então, né? Já sei, gente. Eu vou fazer uma casa do Rockmoth. Só que aqui eu vou fazer a da Kuromi. Eu vou pegar uma cama. Vai pegar a cama. Agora eu vou pegar esse abajur muito fofo da Kuromi. Agora vamos para o próximo cômodo. Vai ser o banheiro. Porque o banheiro é o mais próximo quarto. Na verdade, hoje não vai estar se separando. Só é... Daqui... Tu aici não vai ter... ai eu adoro isso gente é muito legal eu vou ficar com mais de 600 de móveis aqui no meu game porque eu ainda tenho outros móveis para botar aqui nessa casa da corona então eu vou ficar com mais 600 tá tudo bem marina curou eu tô gostando da minha casinha você aqui tá muito bem curou nossa eu tô adorando eu quero a sua desse lado e a minha desse lado eu quero as cadeiras ai que você botou bota a sua do outro lado para a gente poder conversar nossa que maneiro eu tô amando a casa da corona e eu adorei falar com ela só que agora ela já saiu ela pediu para continuar agitando para quando ela chegar tá bom eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui ó Você tem que estar com o microfone